Fala seus abençoados, dá uma olhada nisso aqui ó, já pensei, já é pensando pra vocês verem Aqui é a minha cama, colchão aqui ó Aqui ó, vou mostrar pra vocês um negócio, um vídeo meio diferenciado muito pra vocês Daqui a pouco eu cheguei uma turma boa pra pescar mais nós aí A espada, computador pra editar alguns vídeos Ó a placona aí ó, dá uma olhada aí ó É rapaz O santo tá lá atrás, ó Cozinha dos Glebeiros tá aí Vai vir um pessoal acampar aqui nessa barraca aqui ó Dá uma olhada aqui, colchão Tá aqui, bugigangas dos Glebeiros tá ali Compre já as fuzes Daqui a pouco pessoal, o pessoal chega aí Vou mostrar pra vocês quem vai tá chegando aí pra fazer uma pescaria Filé amanhã mais nóis Tá meio frio? Tá Vai narrar e pular no meio dos brejos Carrapato Bater a beia marimona Pegar peixe pra vocês, fazer vídeo filé pra vocês Daqui a pouco aí chega e eu gravo pra vocês Só fera da pesca Pensando Umas pesca que vai sair top Aguentem aí, aguentem aí que o negócio vai ser top demais Daqui a pouco tamo junto, Deus abençoe a todos Daqui a pouco que o pessoal chegou Já gravo vocês, Deus abençoe ó Só vídeo fera hein, tamo junto Olha só Chegou a turma toda Eles não chegaram Chegou a turma toda Olha aí ó Olha o pescador de piraputanga aí ó A cara não dá pra ver Aí ó Pescador de piraputanga Agora vem a turma Não pegar piau mesmo hein Tá cheio Tô rando ninho todo dia E a gente quer os piaus hein Tá fácil pegar Esse aqui é mijo hein E o mortal dele Cê é louco Fiquei doido quando eu vi aqui lá Até o Davi veio dessa vez Isso aqui pesca hein Magrão Olha aí gente Esse aqui é pescador de piraputanga Aí gente ó Será que a tropa tá boa? Que eu gosto Será que sai piau bruto na ponta da linha? No bambu? Vamos achar o bico Pegar piau Vamos levar no riozinho Bom de piau Cadê os dois? Cadê os dois? Hã? A dupla? Cadê? Tá aí Vou mandar uma mensagem pra ele Já 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 chega aí Vai encostar aqui Ele vai encostar aqui Ele tá doido pra vir aqui Falou se ligar me liga Vou mandar uma mensagem pra ele Gente ó Tudo no cafezinho aí ó Ai Brincos Agora a gente vai passar bem no pão aí Cortando ela Tá conseguindo abrir não? Rasga esse trem aí Pronto Resolve o problema Aí ó É pão Pagar o flash aí ó Então o Davi vai inventar no café Aí sim Aí ó Sentar aí gente Pra sentar na mesa aí Deixa eu pegar uma faca pra vocês aqui Aí gente Eu quero comer pizza já Não é moleza não O Edir quer comer uma pizzazinha O Davi já tá mandando um açuquinho aí Aí sim Endossado meu irmão Tá vendo? Hã? Aí ó Rapaz ele colocou um torrão assim de açúcar Pode comer aí Pode entrar na quadra lá? Pode entrar? Hã? Pode entrar na quadra? Guilherme tá lá na quadra lá É negócio de jogos na escola Vocês podem entrar não Ah tá Não sei aí ó Daqui a pouco ele tá aí Ele encosta aí ó Aí ó Alimenta meu filho Que amanhã o bagulho é doido Pra vocês hein Amanhã o bagulho é doido hein Só não Amanhã o bambuistralo hein Só esperar Aí gente ó Bistequinha Uma linguiçinha Preparar aqui Pra dar força pra esse menino Aguentar a beira do rio hoje Não tá vendo? É É ó Limãozinho Churrasqueira aqui Pra assar 10 quilos de carne Olha o tamanho Isso aqui assa uns 30 quilos Você acha que não assa? Assa um por um Mas assa Não assa? Aí ó Vamos aqui ó Só ajeitando aqui Ajeitando as coisas aqui Pra ter a beira do rio Daqui a pouco o bambu vai estralar Vamos preparar uma carne aqui ó Bazar Acunhar Pegar os brutos vocês Tamo junto Aí gente ó Tio Zé velho já tá na Na vassoura aí ó Rapaz Os caras me chamaram Pra pescar Engenagem Engenagem Eu? Cheguei aqui Os caras me deram vassoura Pela metade ainda Pela metade hein Tio Zé O tio gosta E também não tem preguiça Vamos ler aquele daí Eu tô aqui já ó É desse jeito mesmo Ai brinca com o menino Já tô na carne aqui ó Aqui a pouco meu amigo Tira a beira do rio Olha que é capoeirista aí ó Mostra aí agora aí ó Vem pra cá Vem pra cá Aí ó Pira pra cá Manda aí ó Tio Zé manja Fica aí Vamos ver Ai Bichão ninja lá ó Ó Cê é louco homem Hoje nós quero ver Sucuri encarar nós hoje hein Quero ver Quero ver Sucuri encarar nós Vai 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 Tio Zé manja Quero ver Quero ver Ativo aqui e daqui a pouco Minha Tudo preparada Uns ali Metade das ovelhas tá ali E mais metade aqui ó E aí Tá pronto pra esticar o bambuzinho Bora Pegar uns piauzão Bruto Tá esquentando hein E aí olha homem Quantos quilos 10 quilos 10 quilos Bora gente Bora pescar Que já comemos bastante carne Os meninos já tá fortes né A carne que é da manhã aqui é carne Será que você tem que pegar os piauzinho daquilo né 82 82 ó Bora pescar Deus no comando Aí pessoal ó O nin de dinossauro aqui ó Tá vendo aí ó O nin das emas aqui ó Olha lá Olha lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Achou que era fiote Olha lá Ah os meninos aqui Não é acostumado Raízes que lá onde ele mora Não tem né Aqui é praga Lá atrás lá mesmo Vocês não tão vendo Lá atrás dos carros Lá tem umas Pelo menos umas 15 lá mais ou menos Olha aí os ovos Coisa mais linda O tio gosta de ver Sorte dele é que vai demorar Pra as máquinas passarem Aquela lá é a pena Quem choque é o macho Quem choque é o macho Quando tá com cana alta Não tem como Não tem como Cortou ela faz E ali eles gladiaram tudo Se eles não gladiaram Possa um ovo lá na frente Pra bicho comer pra nascer Top hein Aí pessoal Comer um docinho Né Quantos quilos Tio Zé O que é? O doce Rapaz O cara quer adoçar A vida da gente Come tanto doce Que pecado você não tem Porque você já tá doce Coquinha E dar tal os meninos Pra encarar os matos Aí ó Um docinho no capricho Docinho Dá ver Tá rapaz Depois você põe Comer um doce aqui No capricho Aqui ó Aí ó Vai ter que adoçando Pra ver se é grande Carrapato Bom hein Bom demais Ih velho Tô louco pra pegar esse piau Tá docinho hein Fica ripa Só você Aí ó Pescador de piau Aí ó Pra você Já tem copinho A bota Tu já vê Mais do que Olha Bom demais Aí pessoal Dentro da mata Pra sofrer E se divertir Ao mesmo tempo Pessoal aí ó Acostumado já né Tio Ribeiro Magrão Linhares Davi Tio Zé Boercaria do Lelerme Será que sai peixe Lelerme? Pois sim Pássio né Tudo firme e forte aí Vamos judiar esses caras hoje Hoje tem peneirão pro Linhares não A gente não é judia Hoje não vamos judiar O tio Zé já é acostumado né Tio Zé Tio Zé já é acostumado já né Mas é o tio que gosta Aí Bora Oi O que mais tem é onça É sucuri também Tem muito Sucuri é praga É pessoal Agora começa a brincadeira No rio aqui Daqui a pouco né Começa a pescar Vamos andar um pouco primeiro Bora lá Ó Já começa tolando Até o talo aqui ó Ai Vai ficar dentro Eita Quebra a vara Que da hora Você tenta passar no lugar mais firme Isso aqui tá tolando hoje Aí Vamos pescar agora É Vamos judiar desse povo Aí ó É A vomulesa Olha o tamanho dos pés desses bichos Fazer eles andar hoje Mas vai pegar peixe Vai pegar mais de cobre na raça de bambu Vai ver o bambu em pegar daqui a pouco Estralar bonito Aí já pegou o primeiro lambari dele ó Vai brinca Daqui a pouco gruda os piaus Daqui a pouco os piaus vão grudar gente Se Deus quiser Gente olha Olha o raio Olha o tamanho dos piaus cara É grande demais Espera aí Que ele vai cansar Achei de cansar Puxa é bruto Vou pegar na linha aí Quando você chegar na beira você pega Aí Aê moleque Olha o tamanho O que que eu te falei Olha Olha o tamanho Que brutão rapaz Cê é doido Puxa forte agora eu vi Cê viu Que chapa de piau menino Olha só o tamanho da criança Tá falando do cerro Olha Meu pai do céu Olha Rapaz Olha gente Dá uma riada aqui Olha aí Olha Cê tá doido Mano Que top Bicho Olha Primeiro hein gente Olha Será que bagunça Não bagunça na varinha Cê viu a força que ele tem Cê tá louco Falei pra você Que eu não falei Aqui nós já pegamos Não falei Aí ó Já comecemos assim gente Ó Vou pegar mais Olha aí pessoal Ó Pode ver quem diz que não pega Puxa com o lambari Tá Vamos estracar lá Lugazinho dele Deixa a linha descer Aí Só esperar agora Aqui é o lugar de estralar O bambu bonito hein Só esperar O pessoal tá ali pra arriba E eu e o E o Raí tá aqui Na busca dos piaus É Esperar os homens ali Os homens tá devagar demais né Devagar né Vai que a pega lá pra cima Sei lá Acho que não é pega Mas é mais difícil hein Ó O pessoal tá beliscando aqui ó Ó Ó Ó Só tá esperando grudar Tá com charme Ó Ó Vai carrega piauzinho Vai Eu acho que é pequeno Posso gravar já ter juntado Já Ó Ó Pega piau vai Puxa Puxa de jeito nenhum Piau pequeno eu acho hein Vou pegar ela Descensa aqui Deixa eu pegar Deixa eu pegar essa daqui Dá pra lá ó Tá mexendo Tô vendo ela aqui rapaz Ela aqui não é ela não Tá não O que vem aqui Escapou Deu pra ver ela ainda? Eu tava aí Vaza Apoi a moça Se ela tiver aí Ela tá aí Não ela funda Por que dá faca ousada Entendeu? Oi Eu não acredito que eu vi no rio Que? Vem na beirinha Viu? Não deu tempo Que tamanho que era? Era assim mais ou menos Só vi o rabo dele Bicho eu fiquei doido com aquilo Só na busca hein Quero ver grudar aí hein Viu? É它 constrói Viu? 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 Ah, tem uma barilha demais Nesse lugar aqui Prainha De um lado do lago Do outro lado do rio Os pescadores estão aí Bora lá pegar um piau Ser do peso O dourado estava bem aqui esses dias Comendo os lambari Douradão Olha como é transparente a água É aqui Daqui pra baixo É aquele lugar que nunca ficou um dia Sem pegar piau aqui Já roubou Olha aí O bagulho é doido aqui O lugar é fera demais Aí pessoal Perdeu? Perdi Piau Aqui é o lugar Olha o Davizeiro Aqui é o lugar Aqui pelo menos um a gente tem que pegar aqui Se pegar Quem pegar os outros tira linha Senão é aquela bagunça da pão É só esperar É só esperar Ó Beliscando Espera carrega Puxa piau Isso vai Isso Isso Pegou Tira linha Tira linha Olha Olha Rapaz que lindo Rapaz que lindo Pega aí Pega aí Tira aí o bicho Rapaz do céu Vai torar a linha Se não pegar Segura aqui o Davi Segura aqui o Davi Aí Ah garoto Pega Ele engoleou a linha Aí olha Olha o tamanho Cê tá doido Eu falei pra vocês que aqui não tem erro Olha o tamanho da Lapa Vai Vai Que não pega É o cara do Piau Não tem jeito não Pegou Pra você que tinha pegado Olha o tamanho da Lapa É o cara do Piau Pegar mais Aí Bambu Que verga Que que era Que que era Dourado Era dourado Perdi Nem gravei Que louco Era dourado Dourado Se perdi de gravar Não gravei não Achei que era Comendo nem d'água na hora Pra esfriar Achei que era Piau Dourado Dourado Cara Turou ali Que pena Só pulou e sacou Vou pegar um no próprio magrão aqui Olha Você pega um peixe aqui Ó Ó Ó Tira Tira Deixa ele carregar Eu acho que não é Piau não Vai apanhar Isso Põe mais pra trás Aí Pra ele carregar bem Ó Oxe peixe esquisito Tô achando que é lambari Sai canga Alguma coisa Piau pequeno De novo já Opa Não é muito pequeno não Ó Ah não Ó Ó Deixa eu pegar bem Deixa eu engolir Só falta pegar um lambari Com lambari Vai ser uma coisa histórica Tá puxando Tá puxando Tá puxando Não é pior não Parece Que peixinho chato Acho que é tabaraninha Olha Oboa isso Puxou 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 Ele Ele está segurando Só Ele não puxa Tem que fazer assim Ó Pra você sentir o peso deles Ó Gente Que nem traíra Pegar piau Sobe e desce Sobe e desce Mas bem devagarzinho Traíra você tem que fazer mais forte Porque se vai balançar isso aqui dentro da água Ele vai E o peixe tem um tal de sensor de calor Que ele sente o alimento de longe Entendeu E a água mexe por baixo Ele vai ver aquela tremedura Né Na Na Superfície Na superfície não No fundo do rio Aquela Aquela Ele movimenta Ele vai atacar Ele vai achar que é Que é alguma comida E vai atacar Que é uma coisa E vai lançar Quê é uma coisa Arrago O Piau aqui tá com malandragem Puxa Piau Puxa Piau Pai que Piau malandro cara, tem um Piau com malandragem aqui Aqui a pouco arrasta Lagoa aqui dentro Gente ó Só vem vini atrás Um lugar de Piau aqui Só esperar que vai grudar Mata aí dentro E a pouco grudam Piau aqui Tem um beliscando aqui faz hora Show? Falei pra você É só tacar Lá dentro na beiradinha É tacar que eles grudam Cadê o lambarinho Pode apanhar minhoca Se tiver minhoca aí pode apanhar Acho que a minhoca vai tá com raiz Pega um lambarinho Eu tô aqui ó Eu tô aqui ó Na expectativa Doido pra grudar um Piau Até douradinho já perdi hoje Peguei dois Piauzão bruto E não perdi nem um Puxa Que é dourado mesmo que escapou As pescadas tudo Que é douradinho Vamos lá com a moto Que eu peguei um Piau aqui ó Que é certeza Se não enroscar Olha Fica É uma parte que faz Fica Joga É uma parte que faz Fica 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 Olha Um gabão desse enrosca Ô merda Opa, maravilha Soltou, vou tocar lá de novo Olha, a gente tá aqui nesse lugar, que é o lugar do peixe Tem o enrosco da bexica Esse que é o problema Ó, os caras tentam pegar a bola E eu tô tentando pegar a piau aqui Opa Tem um aqui Eu vou até puxar Ó Ó Sai da enrosco o peixe Uma boa isca Aí, gente Todo mundo quer pegar a piau aqui, ó Tá puxando aí? Tá não Se pegar aí nesse lugar, filho Prepara o bambu Prepara que vai ser feio o negócio aí Aí é o lugar dele E aqui também tem um Só esperando Ó Olha Aí é bom mesmo Puxa a linha Bota o que ele quiser, né? Puxa, piau Deixa de pantomia Ó Ó Ó Só tô esperando a hora dele arrastar Quem sabe Vamos ver aqui Você rodando pra ver se eu pego ele Tô barando Pirapitã é difícil aqui, hein Vamos rodar pra ver se ele gruda Gruda não Me chevei aqui mais, filho Tem um beliscando aqui Isso aqui, não sei o que é que é, não Vai ser ele gruda Vai ser da boa isca aqui, hein A boa não Tá aí Só na guarda aqui, hein, gente O pessoal tá tudo aí pra riba Tentando pegar Hoje não tá tão bom, não Só tá pegando grande Só que também tá difícil pegar, hein Tô na expectativa Ó O piau aqui Rapaz Carrapata aqui só pode Não dei piau, vai Pessoal, você tá pescando Aparece um trem desse aqui na tua frente Dá uma olhada aqui, ó Ó Ó Será que é isso? Ó Pessoal, você quer abeia Olha, rapazinho, o bicho tá Olha só Vou ter que pôr de perto Oxi Olha aí, ó Tá quase descendo em mim, ó Vou ter que fazer até você Aí, ó Aí Tá vendo? Só pode pegar o piau agora Ó Sumiu Ai Pega o piau agora aí, vai Pega Só esperar É grande, hein É grande Ó Mais grande, grande, grande Olha Ah, garoto Caiu na hora certa Eita Piauzão Olha Olha o tamanho da criança Aí Aí vai doida Rapaz Mais um Lambarita Aí Pegar mais Aí Rai Rai Tá chegando aí Por fora aqui Rai Sai pelo Olimpo ali Pensa no piau Bruto Acho que abaixou A chumbada Olha o Michão Aí Pode pegar ele Tem que pegar o meu Tem que pegar, hein Aí vocês me falam Do homem desse Andando descalço Então é É doido ou não é Você erra aí Você é louco Descalço, velho Meu Deus do céu O homem é doido Navaia Olha o pão de Navaia Travessando tudo Descalço Puxa é bruto Mesmo Ei, Raí Que você Bora com o piau, filho Falei pra você É piau, rapaz É É piau grande É bruto, rapaz Olha ele aí Estou falando pra você Escuta o menino Não, deixa não Deixa não Vem pra cá Trai pra ele Trai pra cá Deixa ele entrar no meio da gaiada não Vem pra cá Baixa, solta ali um pouquinho Solta ali um pouquinho Solta ali um pouco Que ele sai do enrosco Isso Põe força pra ele vir pra cá Deixa não Deixa não Vem pra cá É no meio da gaiada Retourar a tua linha Vem pra cá É grande pra pomba Vem pra cá É grande demais Mando pra você É grande demais Trai pra cá que eu tiro Trai pra cá Trai pra cá Aqui, ó Olha Você tá doido Trai aqui Tem muita força com um peixe só Não, o piau tem força O rosto tá aberto Já que eu abri ele, tá Tá, então Então traz Então traz pra cá rapidinho Pera aí Perando a água Vamos lá Pronto Olha o tamanho Olha o tamanho da criança Falei pra vocês Jogue ali Igual doido Até que não vou pegar nenhum Peguei Mas a dica foi boa, não foi? Quem tem que ir às mães Tem que ir só escutar Olha o tamanho Olha o tamanho Só que é grande Só que eu tô ouvindo o cara É que na linha Pra eles verem o tamanho da criança Só na linha aqui Só pra eles terem noção Vou segurar pra você gravar aqui Pra o seu pessoal ver também Olha o tamanho desse bicho Olha Mais de um quilo Grande, grande, grande Mais Olha o piauzão A pega A minha chega dói Na mão Olha Você tá doido É Que chapa Vamos pegar mais Vamos pegar outro Gente, olha O cara chega tremeu de emoção Tá vendo o vídeo? Olha lá Aí gostou demais Piauzão bruto Vamos pegar outro aqui Você conseguiu tacar Nessa aguinha mansa Tá vendo aí no começo? Taca aí Que você vai pegar um aí Pra tacar Aí é o lugar deles Lugar top Eles gostam desse lugar Ah, agora tem isca Pode cortar Que se você não for de minhoca Você pode ter a pia Mas o lambardeiro não deixa não Faz umas isca Tá aí Então o cacão tá aqui Manda lá Tá vendo aquele lugar lá? Aquele remonso lá Tá vendo aquele remonso lá? Manda bala lá Lá é o lugar dele Bem na beiradinha do mato Você tá aqui nem outra vez Aí vai pegar um lá Aqui lá o cantinho O canal Pra pegar a piaula Já pegou o jeito Bem na beira do mato Pode tacar Que é aí que sai grudar um Tchau 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 Tchau